Doutora, eu ouvi falar do tal do soft lift. Ele é um procedimento dolorido? Pra que ele é indicado? Então, gente, soft lift hoje é um dos principais procedimentos aqui na clínica pra quem já tem envelhecimento um pouquinho mais acentuado e quer realmente fazer aquele efeito de levantamento do rosto. Ele é feito com anestesia, então na hora do procedimento é considerado, assim, bem confortável o paciente não sente. E após o procedimento, um pouquinho de dor, mas são prescritos analgésicos potentes que ajudam o paciente a não ter dor depois, tá? E a principal indicação dele é realmente esse levantamento da face. A vantagem dele é que ele é um procedimento que dura um pouquinho mais, então geralmente o paciente vai durar aí uns dois anos e vai conseguir um efeito de levantar um pouco maior do que a gente conseguiria com os outros tipos de fios que são absorvíveis. Ele é um fio cirúrgico, tá? Mas, obviamente, ele precisa ser associado com outros procedimentos pra ter uma excelente resposta. Então, se você se incomoda com isso e gostaria de melhorar, vem que tem como te ajudar!